E aí E aí E aí E aí E aí Ui Nossa Viada 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 Meu Deus Corre, corre, corre Gente, morri Pico Consegui fugir Ai, meu Deus Nossa Tô preso Tô preso Tô preso Cadê vocês? Que medo O cara tá preso aí na pele de aranha Jesus amado Eita Gravou, gravou, gravou Que medo Que medo A minha amiga morreu A minha amiga Seria meu amigo Ele morreu, eu vou subir Você põe Preso Pico 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 Ali é a saída Acho que eu vou subir Pico Jesus amado Ele tá aqui Mas então adeus Pico 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 Os Pico Oi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu não posso... Eu vou morrer aqui Corre, corre, corre! Não, meu Deus! O que é isso? O que é isso? Não! Mas não podemos ir para fazer. Agora somos meus filhos... São meus filhos? Não! Maravilha! Mas agora é o que eu estou tecido! Não, não, precisamos. Me eu vou fazer. Não, 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 não... Maravilha! O que é isso? cadeiras máquinas voltando para casa bom dia, bom dia aqui é minha casa blá 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 vamos aderir do susto vamos aqui velho, casa do diário blá 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 pula, pula, pula oh my god não, eu entro braça não entro, não entro entra então tem como salvar não, não, não não acontece nada responde não entro Minha manta! Desplante! E aí 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 Já então Bom dia gente estamos aqui na nossa casinha E aí E aí A gente vai lá invadir o sub-mundo E para ver o que acontece Vamos lá O porrete custa 400 negócios Então a gente estamos aqui no Lugar do demônio Na casinha do papete E vamos lá investigar o caso E vamos ver o que aconteceu e os moços que estão lá dentro Gente Então Então senhor Você não tem o que a dizer sobre o caso? Alô? Eu acho que ele não está mais entre nós Mas tudo bem Fui O verde O verde Você chega do outro lado do mapa Parece que você está do lado do nosso Alô? Alô? Onde ele? Onde ele? Fala que não Olá Alô? Oi 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 Que bicho feio do caramba? Então estamos aqui no Jornal de hoje Para ver esse bicho Está tudo bem? Oxi Oxi Tô tomando dano Mano tem três bichos Gente todo mundo morreu só sobre eu Eu estou com medo Só sobre eu. Daí ne? O meu amigo vermelho. Gente ó o Minion ali gente. Olha que bonito. Olha que bonitinho o Minion gente. Oh, oh, oh vem aqui, vem aqui, vem aqui Oh, oh usa esse, usa esse choque na aqui Para Oh, usa esse choque no microfone, usa o choque no microfone Não, ele só gosta com os sons Dá um grito Conversa com o Minho Para de gastar câmera, vai gastar muito Ele vai gritar Mano, eu quase morri Mano, eu quase morri Eu tô com um pingo de vidro Ele vai morrer